Hum, vamos recordar a Fera Radical, um grande sucesso dos anos 80, mas que infelizmente, depois que acabou, várias tragédias foram ligadas ao elenco. Teve atriz que morreu em naufrágio, infarto fulminante, bala perdida, atores que morreram por hábitos e até suicídio. Pois é, vamos relembrar essa grande história, esse grande elenco, curte, comenta, compartilha o bloco social Fera Radical, começando. Oi gente, Fera Radical foi sim um dos maiores sucessos dos anos 80, um grande elenco nessa super novela de Walter Negrão. Contou com Malu Mader, Paulo Goulart, Laura Cardoso, Yara Amaral, Cláudia Abreu, José Maier e um super elenco. Infelizmente, depois que a novela saiu do ar, grandes tragédias foram ligadas ao elenco, desde um naufrágio de um barco, bala perdida, atores que morreram por hábitos, outros por suicídio e até um infarto fulminante. Mas Fera Radical foi uma novela inesquecível. Grandes atores, grandes personagens, muita gente super competente, que faz sim falta e que infelizmente partiram. Vamos recordar um pouco. Vamos começar por um grande ator do teatro e do cinema brasileiro. A Dilson Barros. Ele deu vida ao caminhoneiro Jorjão em Fera Radical. O ator faleceu super jovem, 50 anos, vítima da AIDS, em novembro de 97. Fera Radical, sua primeira novela da Globo e O Rei do Gado, sua última novela. Benjamin Catan deu vida ao doutor Geraldo, advogado de defesa de Cláudia, personagem da Malu Mader, já no finalzinho da novela. O ator faleceu vítima de AVC aos 69 anos, em 1994. Ele fez Gente Fim, Nara, Ponga, Felicidade, Deus Nos Acuda, sucesso de 1992, foi seu último trabalho no Plim Plim, entre várias outras novelas que ele participou. Tinha também o advogado de acusação de Cláudia, que foi o Carlos Kroeber, dando vida ao doutor Nogueira. O ator faleceu aos 64 anos, em junho de 1999, de insuficiência cardíaca. Ele fez Labirinto, seu último sucesso na Globo, um ano antes de falecer, em 98. Também brilhou em Torre de Babel, fez Engraçadinha e Sonho Meu, entre, claro, vários outros sucessos na TV brasileira. Teve mais gente nesse elenco. Teve Chica Xavier, dando vida a Júlia. Ela, que sempre foi considerada uma das maiores atrizes brasileiras, faleceu em agosto de 2020, aos 88 anos, vítima de câncer. Cheia de charme, sucesso, também ao lado de Cláudia Abreu, com quem ela contracenou nessa história, foi sua última novela em 2012. Ela também fez Duas Caras, A Lua Me Disse, Esperança, entre vários outros sucessos nas telinhas do Brasil. Outra artista que faleceu de Hades e fez parte de Fera Radical foi Cláudia Magno. Linda, maravilhosa, excelente atriz, deu vida a Vick. A atriz faleceu aos 35 anos, em janeiro de 94. Sonho Meu, um ano antes, foi sua última novela na Globo. Ela também participou de Felicidade, O Dono do Mundo, Tieta, Meu Bem e Meu Mal, entre vários outros grandes sucessos. era considerada uma das mulheres mais lindas da TV brasileira. Teve também Dari Reis, que fez uma participação especial em Fera Radical, dando vida ao João Peru. O ator faleceu aos 84 anos, em dezembro de 2010. Bang Bang foi sua última novela na Globo. Ele também foi dublador. Na Globo, ele também fez Força de um Desejo, participou de vários programas dos Trapalhões. Sua última participação foi em A Turma do Didi. Ele também brilhou num sucesso dos anos 1980, Água Viva. Elias Glazer era o Donato, um cara super gente boa em Fera Radical. O ator faleceu aos 81 anos, com falência circulatória. Ele faleceu em 2015. Buggy Ugg foi sua última novela em 2014. Ele também fez Flor do Caribe, Passione, Sonho Meu, Tieta. O Elias fez praticamente uma novela por ano na Globo, em mais de 40 anos que trabalhou na emissora. Fera Radical também contou com Francisco Tantas, dando vida ao doutor Paulo. O ator faleceu aos 88 anos, em agosto do ano 2000. Memorial de Maria Moura foi seu último sucesso no Plim Plim, quando o contracenou com Glória Pires. Ele também fez a série Agosto, Mulheres de Areia, entre vários outros grandes sucessos. Jorge Otto também faleceu de forma trágica. Ele que deu vida a Rafael em Fera Radical, faleceu aos 36 anos de infarto fulminante em 1991. Pouco tempo depois de ter terminado o sucesso Meu Bem, Meu Mal, sua última novela em 1990. O Salvador da Pátria, Mandala, foram alguns dos vários sucessos desse jovem ator que partiu tão prematuramente. Pois é, em Fera Radical a gente também contou com Lícia Magno, que deu vida a Dulce. Ao contrário do Jorge Otto, Lícia faleceu aos 98 anos em 2007. Cobras e Lagartos foi seu último trabalho. Ela fez essa novela aos 96 anos. Também brilhou em Kubanacan, A Grande Família e muitos, mas muitos trabalhos no teatro, no cinema e em vários canais aqui no Brasil. Lícia tem uma enorme história na TV brasileira. Tem mais, tem o Luiz Maçãs, que deu vida ao Dudu. Também mais uma tragédia ligada à Fera Radical. O ator cometeu suicídio aos 33 anos em 1996. Seu último trabalho foi Engraçadinha, em 1995. O Mapa da Mina, Riacho Doce, a minissérie Desejo, foram alguns dos seus vários trabalhos na TV brasileira. Aparentemente super querido pelos amigos. Fera Radical também contou com Lutero Luiz, que deu vida ao juiz nos finais de Fera Radical, no julgamento de Cláudia Malumader. O ator faleceu aos 59 anos em 1990. O Sexo dos Anjos, no mesmo ano, foi seu último trabalho na Globo. Ele também foi o grande amigo do Sassá Mutema, o Lima Duarte, em O Salvador da Pátria. Fez outra novela de grande sucesso nos anos 80, O Outro, entre vários outros grandes trabalhos no Plim Plim. Mas uma tragédia ligada à Fera Radical foi com o ator Alder Casarré, que deu vida ao Robério. O ator faleceu aos 57 anos em 1992, vítima de bala perdida, enquanto dormia em casa no Rio de Janeiro. Chico Cite, em 1991, foi seu último trabalho na TV. Ele também fez Escolinha do Professor Raimundo. O sucesso com Regina Duarte e a Rainha da Sucata brilhou em Que Rei Sou Eu, como um soldado, entre vários outros grandes trabalhos. Paulo Goulart, o marido da Nissete Bruno, deu vida ao Altino Flores, era o homem mais rico da cidade. O ator faleceu aos 81 anos em março de 2014, vítima de câncer. O Tempo e o Vento, no mesmo ano, foi seu último trabalho no Plim Plim. Ele também fez Ti-ti-ti, JK e era um vilão em Mulheres de Areia, entre vários trabalhos no teatro, no cinema, na TV brasileira, saudade do Paulo e também da Nissete. Rodrigo Santiago deu vida ao Jorge, um cara um tanto quanto diferente em Fera Radical. O ator faleceu aos 55 anos, pra mim super jovem, de insuficiência cardíaca, em 1999. Estrada do Amanhã, 97, foi seu último trabalho pra TV. Ele também fez Começar de Novo e um grande sucesso pra Criançada, o Castelo Rá-Tim-Bum, lá nos anos 1990. Grande ator. Tem mais, tem Ruth de Souza. Bom, ela deu vida a Cecília, a recepcionista do hospital, onde muita gente foi parar dessa história. A atriz faleceu aos 98 anos, em 2019, de pneumonia. E trabalhou até os 97 anos, quando fez Se Eu Fechar os Olhos Agora, em 2018. E Mr. Brown, com Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Ela também participou das duas versões de Sim, a Moça e vários outros trabalhos na TV. Thales Panchacon deu vida ao Heitor e também foi um dos atores que faleceram de AIDS nessa história. Ele faleceu aos 40 anos, em outubro de 1997. Os Ossos do Barão, do SBT, foi seu último trabalho na TV em 96. Olho no Olho, Sexapio, Helena, ele que era bailarino, era considerado um dos grandes galãs da TV brasileira nos anos 80 e 90. Outra tragédia, ligada ao elenco de Fera Radical, foi com a atriz Yara Amaral, que deu vida à vilã Joana Flores. A atriz faleceu no Réveillon de 1989. Em 31 de dezembro de 88, aos 52 anos, ela foi uma das vítimas do naufrágio do Batomux, no Rio de Janeiro. Fera Radical foi exatamente sua última novela, mas ela fez também Mandala, Helena, Cambalacho, Anos Rebeldes e outros sucessos. Ivan Mesquita deu vida ao Dr. Henrique, em Fera Radical. O ator faleceu em 2011, aos 79 anos. Os Maias, 2001, foi seu último trabalho no Plim Plim. Ele também fez Pátria Minha e também foi um dos atores dessa história que participou do Castelo Rá-Tim-Bum. Pois é, ficou curioso? Quer saber um pouco mais? Aqui na descrição desse vídeo tem outros atores dessa história que também faleceram. Curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.